Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite. E Gurizada acabou de ser lançado, a atualização massiva 14.50, então é claro, né, muitas coisas já foram encontradas nos arquivos do jogo. E pra começar esse vídeo, eu quero falar de todos os itens vazados. Começando então pelas skins. Olhem só, agora há pouco, né, foi vazado a skin lendária do Midas Rex. Lembrando que essa skin já tinha sido anunciada, né, um tempo atrás pela Epic Games. Vai fazer parte do pacote da DC, né, do pacote do Coringa, que vai ter três skins. Essa skin aqui, né, do Midas na versão Rex, também vai ter a skin do Coringa, como dá pra ver nessa versão do Coringa que eu acho muito da hora. E também, né, foi vazado a skin da Poison Eve, que também, claro, né, faz parte da raridade da DC. Então se você gostou dessas três skins, né, fique ligado, o pacote vai ser liberado dentro do jogo muito em breve mesmo. Olhem só, também foi vazado essa skin épica chamada Cloud Striker, essa skin feminina, né, que eu sinceramente achei uma skin bem simples até. Não sei por que vai ser da raridade época, né, levando em conta que não tem muitos detalhes. Mesmo assim, uma skin bem bonita, né, então se você gostou, ela vai custar, né, pelo jeito, 1.500 E-Bucks na loja. E a outra skin épica vazada, também feminina, chamada Indigo Kuno, que é uma versão diferente da skin da Kuno, né. Só que um detalhe, essa skin, pelo jeito, não é um estilo diferente. Pra quem já tem a Kuno na conta, é uma skin totalmente nova, pra você comprar, né, separadamente na loja, tá. Só um detalhe importante, manos, eu acabei de ver no Twitter, que, na verdade, os leakers estão comentando que essa skin épica aqui da Cloud Striker vai ser uma skin exclusiva do PlayStation 5, tá. Isso mesmo. Então, se você tá afim de comprar esse novo console em breve, fique esperto, pelo jeito, vai ter um pacote exclusivo pra você ganhar dentro do Fortnite. Nesse pacote vai ter a skin da Cloud Striker e também sua mochila, né, claro, da raridade épica, chamada Elevation. Então, agora, né, tá um pouco mais explicado porque a skin, apesar de ser simples, vai ser da raridade épica, né, porque, de fato, vai fazer parte de um pacote exclusivo. Por enquanto, nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games, mesmo assim, tem um vazamento bem importante. Se tiver outras informações no futuro, eu comento no canal. Também foi encontrado essa skin aqui da raridade rara, chamada Powerhouse, que, aparentemente, é um robô, né, bem gigante, só que, de acordo com os leakers, essa skin vai ser de um pacote iniciante do Salve o Mundo, tá? Então, pelo jeito, não vai ser lançada na loja por 1.200 E-Bucks. Então, se tiver mais informações no futuro a respeito dessa skin, né, claro, eu comento no canal com vocês. E o resto das skins vazadas hoje, todas elas, são da raridade em comum, né, ou seja, cada uma vai custar 800 E-Bucks na loja. Essa skin aqui, mano, foi encontrada, que eu, sinceramente, achei uma skin muito legal. Ela tem três estilos, só que um detalhe, como dá pra ver, não foi encontrado o nome da skin e nem a descrição, o que é um negócio estranho, já que todas as outras skins de hoje foram encontradas o nome e descrição, menos essa aqui, tá ligado? Então, pode ser que a raridade dela vai mudar, né, no futuro. E levando em conta que ela tem três estilos, e é uma skin que eu achei bem da hora, né, eu acho que ela pode aumentar a raridade, né, quando, de fato, for lançada na loja, ou seja, ser da raridade rara, né, quem sabe custar 1.200 E-Bucks. Mas, até o momento, ela foi vazada, de fato, da raridade em comum, então, se você gostou dessa skin, né, fique ligado, ela pode ser lançada na loja muito em breve, né, custando mesmo, aí, quem sabe, apenas 800 E-Bucks. E o resto das skins vazadas, todas elas, aí, da raridade em comum, e um detalhe, todas essas skins que eu vou falar agora, são skins padrões, aí, do primeiro capítulo do jogo. Exatamente! A Epic Games vai vender na loja, as skins padrões do capítulo passado. Olhem só, foi encontrado, essa skin feminina aqui, chamada Headhunter Prime, e todas as skins tem dois estilos diferentes, que é a versão, né, padrão, que tinha lá no comecinho do jogo, no comecinho mesmo, tá ligado, que durou, acho que, um mês, dois meses, e também a versão, né, que durou todo o resto, aí, do primeiro capítulo. Foi vazada, também, a skin Ruivinho, né, que muita gente gostava, uma skin padrão do primeiro capítulo, chamada Wild Streak One, acho que é assim que se fala, outra skin feminina, como dá pra ver na tela, do primeiro capítulo, e a última skin feminina, a famosa Ramirez, né, também vai ser vendida na loja, aí, por apenas 800 E-Bucks. E as outras quatro skins, né, claro, as skins masculinas, né, padrões, aí, do capítulo passado. A skin do original Renegade, a do Honk Classic, a do Rookie Spitfire, e também, o famoso Jones, né, não podia faltar, a versão padrão dele, vai ser vendida, e essa imagem aqui dele, não mostra um estilo atrás, né, então, pelo jeito, o Jones vai ser a única skin, né, sem dois estilos, mesmo assim, né, todo mundo sabe que o Jones é uma skin super icônica, sendo skin padrão do Fortnite. Então, tá aí, né, todas as skins padrões, no primeiro capítulo, pelo jeito, vão ser vendidas na loja muito em breve. Só que eu não sei se elas vão ser vendidas separadamente, ou somente dentro de um pacote, tá, porque, como dá pra ver na tela, foi vazado o pacote das skins padrões também, o pacote das skins masculinas, e o pacote, claro, das skins femininas. Então, fique ligado, né, porque se tiver outro vazamento, né, sobre isso, claro, eu atualizo vocês no canal, então, tá aí, né, outra ideia da comunidade, que a Epic Games adotou, né, vou dizer assim, vai colocar dentro do jogo, e já faz muito tempo, né, que a galera pede que as skins padrões do primeiro capítulo sejam vendidas na loja, pelo jeito, isso vai acontecer, né, muito em breve mesmo. E como algumas skins foram vazadas, obviamente, as mochilas delas foram encontradas nos arquivos também. E como dá pra ver, todas essas mochilas foram vazadas hoje. Três mochilas raras, uma chamada Power Pack, a outra, Constructor Classic, e a outra mochila rara, chamada Deep ZZZ, né, acho que é assim que se fala. Uma mochila em comum, né, foi encontrada, como dá pra ver, chamada Shakes to Go, outra mochila épica, chamada Elevation, né, como eu falei antes, vai fazer parte, né, do pacote exclusivo do Playstation 5, uma mochila lendária, que vai ser a mochila do Midas Rex, chamada Midas Crest, e duas mochilas da raridade da DC, né, das skins, claro, que vão fazer parte do pacote do Coringa, a mochila do Coringa, né, que eu sinceramente achei bem legal, e a outra mochila da DC, chamada Back Bloom. Também foi encontrado a mochila épica, chamada Indigo Kama, e também outra mochila em comum, né, chamada Bat Blanket, como dá pra ver, é uma mochila bem diferenciada também. E algumas picaretas hoje também foram encontradas nos arquivos, quatro para ser mais exato, uma da raridade rara, chamada Night Bite, e outras três picaretas, todas elas, aí da raridade em comum, uma picareta dupla, chamada Tater Pounders, a outra picareta, Stuff Smasher, que eu achei bem da hora, e a outra picareta em comum, chamada Throwback Aches, que como dá pra ver, é a picareta padrão do primeiro capítulo. Então, além das skins, vai ter a picareta padrão, e também a Asa Delta padrão, né, como dá pra ver na tela, também da raridade em comum, né, pelo jeito, vai ser vendida na loja, tá? E agora, voltando aqui, falar sobre as picaretas, também foi encontrado outras quatro picaretas da raridade da DC, mas não foi vazado, né, a imagem delas certinho, mas elas vão fazer parte, aí, do pacote do Coringa também, beleza? E quem gosta de envelopamento, hoje também foi encontrado dois novos envelopamentos, dois aí da raridade rara, um chamado Holofoil, Holofoil e outro Cityscape, também foi encontrado um rastro de fumaça chamado Pick a Card, que vai ser da raridade da DC, né, então, aparentemente, vai fazer parte, né, do pacote do Coringa também. E pra finalizar, então, a questão dos itens vazados, falando da única música, né, que hoje foi encontrada nos arquivos, quem gosta de música no lobby se prepara, muito em breve, vai ser vendido na loja essa música chamada Boss Battle, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários qual item vazado hoje, né, você mais gostou, que você acha que vale a pena, né, poupar os e-bugs esperando ser lançado na loja, como deu pra ver, as skins padrões do primeiro capítulo vão ser lançadas muito em breve, uma parada muito interessante com certeza, e também, né, pra você ficar ligado, pelo jeito, vai ter um pacote exclusivo do PlayStation 5, se você tá pensando em comprar esse novo console, né, fique esperto, pelo jeito, você vai conseguir, né, um pacote totalmente gratuito e exclusivo aí na sua conta do Fortnite, também, se tiver alguma informação no futuro, é claro, né, eu vou comentar no canal, beleza? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, eu maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, já nos vazamentos importantes aqui dessa atualização, né, 14.50. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! e eu fui!